Da obra magnífica de J.K. Rowling, chega a 20 de Maio no Mel Arena, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Assista ao filme Concerto com a banda sonora interpretada por uma orquestra com mais de 90 músicos em palco. Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme Concerto, dia 20 de Maio, no Mel Arena, em Lisboa.